Gente, vocês estão sabendo que a gente tá de canal novo, né? Então vai lá, Nath e Isa. Assim que acabar esse vídeo, vai lá e se inscreve no nosso canal novo, que a gente fala tudo sobre o mundo pop. Sim, no geral, e a gente começou esse projeto novo depois do nosso hackeamento. Se você não entendeu também, lá tem um vídeo explicando o que aconteceu com a gente nesse último mês. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix e volta do Nath e Isa, né? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos dar cinco motivos pra vocês assistirem o Dorama Itaewon Class. Sim, o mais novo hit da Netflix, o mais novo hit da Coreia, né? Porque, tipo assim, tá o maior campeão de audiência que tem por lá agora. E agora a gente vai rezar esse Dorama maravilhoso pra vocês, que é protagonizado pelo meu UTT dos Doramas, que é o Sr. Pax O'Jun, amor da minha vida. Maravilhoso. Gente, ele é tão na mão da minha vida, que eu quero agradecer todo mundo que, tipo, no meu Instagram, o pessoal fica me marcando em coisas dele. Não é muita gente. Direto, às vezes eu achei que tem lá um inscrito do canal me marcando em coisas em Eds do Pax O'Jun. E pra isso eu quero te dizer obrigada, viu? O Dorama conta a história de Pax O'Jun, jovem de família humilde, mas com muito senso de justiça, que ao se envolver contra inimigos muito poderosos, acaba indo preso injustamente. Após cumprir sua pena, ele volta pondo em ação um plano de destruir todas as pessoas que fizeram mal a ele e as pessoas que ele amava, abrindo um restaurante no famoso bairro de Seul, Itaewon. O Dorama é muito legal e a gente vai dar os cinco motivos pra vocês conferirem ele agora, porque se você não tá vendo ainda, tudo se solteira. Gente, um do primeiro motivo é o enredo. O enredo é único. Sim. Porque é um enredo que agrada tanto os jovens, por se tratar de pessoas jovens, mas também as pessoas mais velhas, porque tem um tema muito sério. O antagonista já é uma pessoa mais velha também. Então, tipo assim, permeia por todas as audiências possíveis. Sim, mesmo o antagonista sendo uma pessoa claramente ruim, ele tem um senso de justiça de proteger a família, que eu acho que qualquer patriarca, qualquer matriarca pode se relacionar com ele, sabe? Mesmo a forma que ele põe isso em ação é uma maneira torpe. Então, eu acho que você consegue se ver, enquanto jovem, idealista ali, tipo assim, na turma do Pax Herói, que é tipo a galera lá de Itaewon mais jovem, você pode também se ver naquele senso de proteção de familiar, sem contar, tipo, o drama familiar que tem, que permeia a série. É uma coisa totalmente inusitada. Todo dia você fica, tipo, sabe, na pontinha dos péss. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, eu acho que o enredo, como a gente não consegue prever o que vai acontecer mesmo, a maioria dos doramas tendo partes, assim, que são tão fáceis de a gente decifrar, eu acho que isso mostra que, tipo assim, que a gente tá com um dorama muito especial na nossas mãos, porque a gente realmente não sabe onde que a história vai. O segundo motivo é, tipo assim, a gente mostrar Itaewon pra vocês, né, gente? Porque uma coisa que é muito interessante é que, tipo, Itaewon é o bairro estrangeiro, por assim dizer, na Coreia. A gente sabe que a Coreia como um todo, como um país, é um dos países mais homogêneos do mundo, a população estrangeira lá ainda é muito pequena, por isso que você se sente, às vezes, até um pouco deslocado, porque você só vê oriental por onde você vai. Geralmente, a não ser se você estiver em Itaewon, porque Itaewon é um bairro onde tem muitos estrangeiros real. E é muito bom ser mostrado em um dorama, porque geralmente os doramas, eles são ambientados em locais, tipo, totalmente coreanos, onde tem muito coreano, tem pouquíssimo estrangeiro, e é muito legal você ver um dorama sendo ambientado em Itaewon. De estigmatizar Itaewon, porque pras pessoas um pouco mais tradicionais coreanas, assim, eles têm um pouco de preconceito com Itaewon. Lá é como se não fosse Coreia, as regras de lá, as coisas que lá acontecem, realmente você sente o feeling totalmente diferente do resto da Coreia. Portodoxo. Então é, tipo, muito legal mostrar, acho que até pras pessoas de casa coreana ver, que tipo, que o Itaewon não é esse bicho de sete cabeças, sabe? É só mais um bairro da Coreana, um bairro que é mais aberto a estrangeiros, mas é só um bairro, sabe? E pra gente que tava lá não muito tempo atrás, é muito legal de ver, eu tava lá! Eu faço assim, eu vejo Rollins direto. Sim, take, assim. Sim, take por cima, a gente vê o metrô que a gente descia, o Rollins Coffee, que a gente ia demais, a avenida principal de Itaewon, que a gente andava demais ali, o terror pra pegar táxi naquela rua. Horrível, horrível, horrível. Então é muito bom você assistir o Dorama e relembrar, tipo, da nostalgia dos momentos que a gente teve lá, sabe? Muito bom. Itaewon é um bairro muito especial e tá vendo ele ter destaque no Dorama, é muito legal também. O terceiro motivo é a diversidade apresentada no Dorama. Talvez seja o melhor motivo dessa lista até então, porque a gente sabe que a Coreia, tipo assim, ainda é um país muito fechado. A Asa como um todo, eles são países ainda muito, tipo, enraizados na cultura antiga, eles têm esse lado bonito de, tipo assim, deles respeitarem as tradições. Então, esse movimento de desconstrução não chegou lá, né? Sim, é um país ainda que tem muitos preconceitos, é um país que tem muitos preconceitos, principalmente com a comunidade LGBT. Então, assim, é muito legal porque nesse Dorama temos uma personagem trans. Sim, outra coisa muito legal, assim, por eles serem um povo muito, assim, que não tem muito estrangeiro, eles têm, assim, um pouco ainda de resistência com pessoas de outras etnias. E nesse Dorama também a gente tem o primeiro personagem que eu já vi na vida, que é negro. Sim. E ele é, tipo assim, filho de um coreano e tem muito essa coisa do racismo, porque lá eles nunca viam nenhum Dorama retratando racismo. Assim, sempre os Doramas têm a ver com a sociedade coreana, entendeu? Então, eles são uma sociedade muito homogênea que não vai falar muito dessas coisas que não são muito próximas deles, né? E você vê a diferença de tratamento dos outros coreanos com ele, você percebe, tipo assim, ele é coreano, mas não importa. Não importa se ele é coreano na pele dele é negro. Quem é você de verdade? Você é a cor da sua pele? Você é o lugar que você nasceu? Eu acho isso muito interessante, porque na nossa opinião, na nossa cabeça como viúra, é tão claro que ele é coreano, mas para as pessoas lá, por ele não ter a mesma aparência que todo mundo, ele não é, sabe? Ele é menos. Ele é menos coreano que os outros, sendo que não faz sentido nenhum. Então, assim, é uma coisa muito... E logo em Iteon, sabe? Que é um lugar que geralmente tem que ser aberto aos estrangeiros, entendeu? Então tem preconceito até lá. E eles estão retratando de uma maneira, eu acho que, assim, com muita sensibilidade. Muita sensibilidade. E, nossa, de uma maneira impecável. E com certeza é um motivo para você assistir. Sim. Se você gosta de diversidade, porque a gente tem que ter mais diversidade nos doramas, assiste teu outro mundo, né? O quarto motivo é o jogo. É o embate. Vilão versus mocinho. O jeito como é construída a rivalidade entre os dois é muito, muito incrível. Porque você vê tudo, a raiz do problema, e você vê o problema crescendo, ficando maior e ficando maior. E a rivalidade, como um odeia o outro, todas as ações de um contra o outro são assim... E é muito interessante, porque como o dorama, ele é muito bem escrito, você literalmente fica esperando, tipo assim, agora o Serão vai fazer alguma coisa, mas você não sabe o que o antagonista vai fazer. E sempre eles são tão inteligentes que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente fica assim, a gente não sente que a gente pode comemorar as vitórias do protagonista, porque a gente sabe que a gente está lidando com o antagonista, que é muito inteligente. Então ele tem uma cartada na manga que a gente não pode prever e que a gente não vai poder comemorar. E depois a gente fica esperando a cartada dos protagonistas que são os mocinhos da história. Então é muito interessante, não tem preto no branco. Todo mundo tem seu lado bom, todo mundo tem seu lado mais nebuloso, e todo mundo dos personagens são muito cinzas. Então é muito interessante a gente ver essa dicotomia, sabe? Não, e por causa disso, como os dois personagens são muito inteligentes, você não sabe quem vai ganhar disputa. E isso se transcreve até para o triângulo amoroso que a gente tem na série, porque geralmente, quando a gente trata de triângulo amoroso, em qualquer tipo de entretenimento, a gente meio que sabe com quem a pessoa vai ficar. shippa uma pessoa mais com a outra, porque você sabe que os dois vão ficar juntos e que aquela terceira pessoa ali, ela fale só pra... Só pra cumprir tabela no triângulo. Exatamente, é só pra fazer o triângulo amoroso acontecer. E não que não tenha times, não que não tenha um time, não que a gente não shippe uma pessoa com ele mais que a outra. Mas eu honestamente não sei com que ele vai terminar, não sei que você seja uma pessoa que tenha vivido o webtoon. Literalmente eu vejo que a internet está dividida e que a galera não sabe o que ele vai terminar. Não sabe, a cada momento você fala não, tá bom, agora a partir dessa interação ele vai ficar com essa... Não, mas aí... Mas pera, agora vai ficar com o outro. Você não sabe. Eu não faço a mínima ideia com quem ele vai ficar no final do Dorama. Pois isso é muito interessante. Isso é muito... Isso é boa escrita, eu acho. A escrita do Dorama, ela te faz shippar os dois. Sim. Ela te faz cada hora querer que ele fique com uma diferente. Aí você fica assim... Eu acho que já vai direto pra essa coisa da escrita que os personagens são muito cinzas, não é preto e bono. Não tem uma menina que é ruim, uma menina que é boa, sabe? É tudo muito... Você se simpatiza e tem empatia com todo mundo. Então isso é muito interessante. E o último motivo, é claro... Mas não mesmo importante. Fak Sojun, né, gente? Fak Sojun, ele é um ator impecável que escolhe a D dos personagens dele. Ele nunca vai escolher um personagem que ele não acredita que vai ser, tipo assim, muito incrível. E a gente vê isso pelos Doramas passados dele. E esse, então, é certeiro do mesmo jeito igual aos outros. Além de ser um papel bem diferente do que ele tá acostumado a fazer. Ele tem uma veia cômica muito forte. Todo papel que ele faz, apesar dele fazer dramas muito bem, ele sempre tem essa veia cômica, esse lado dele que, tipo assim, sempre volta em todos os personagens. E esse é um personagem totalmente taciturno, calado. Ele pode ser até um pouco antipático pra quem não consegue ter empatia, assim, com ele, porque ele é uma pessoa, assim, bem caladona na dele. Ele tem a moral e os costumes dele. E, sabe, ele é até sistemático. Então, assim, ele totalmente se perde nesse personagem. Você nem lembra dos trabalhos antigos do Park Sojun, mostrando, de novo, que ele é um dos melhores atores dessa geração. Ele é muito incrível. Ele é completíssimo. Ele faz da de comédia ao drama, a tudo totalmente... O interesse romântico, ele tem a fisicalidade pra ser um homem forte, ele tem beleza pra ser o bonitão, mas ele consegue se desconstruir, se enfiar um pouco pra aquele personagem. É uma coisa, assim, sabe? Eu não vejo outra pessoa pra fazer esse papel. Não, eu também não. Não vejo. Se Park Sojuno estando nesse drama não é o suficiente, nós temos outros motivos aqui que nós jogamos pra você. Então, vai assistir em teu One Class, porque você não vai se arrepender. E tá na Netflix, né? Tá aí de fácil acesso pra todo mundo. Tá muito legal. É o episódio de todas as semanas. ele ainda tá rolando. Então, corre, porque aí a gente pode pegar, sei lá, assistir o final junto, sabe? Isso. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Fala pra gente o que você tá achando. Mostra pros seus amigos que não estão vendo esse drama, se eles estiverem ainda na rede de senso. Ah, não sei. Não gostei disso não. Manda esse vídeo pra eles. É isso, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais, vai falar com a gente no Instagram. Vai dar pra gente outras dicas de outros dramas que eu esqueço que a gente resenha aqui. Então é isso. Um beijo. Anjão.